Obrigado! O trânsito, sem dúvida, é uma das coisas que mais estressam as pessoas no dia a dia. Mas você sabia que o estresse faz mal para a saúde? Pois é, a gente foi às ruas para ouvir as pessoas e descobrir o que mais causa estresse a elas. Felipe, o que mais estressa você no seu dia a dia? Fala aí. Atendimento, atendimento ao público. Acho que estressa bastante. Por quê? A questão de lidar com o cliente, a gente precisa ter bastante paciência. Acredito que é uma virtude de poucos. O serviço de casa, que não acaba, e o trânsito. O que o senhor vê no dia a dia, no trânsito, em casa? Meus dois rapazes trabalham de moto, vai para o serviço, minha filha e meu rapaz. Então, para mim, eu fico preocupada o dia todo. O que mais estressa o senhor? O que mais consome a sua saúde mental? E a gente está falando de estresse. Principalmente, é o trânsito igual ao trabalho. Por quê? É porque a junta, carro, moto, pedestre, né? Tudo, aí a gente tem que ter a atenção ligada no sentido todo, né? É hora que engarrafa tudo aí, né? É. Prega tudo aí, ninguém olha para a canta de um e outra aí. Nem a moto está salvando. Nem a moto salva até agora, né? E o que me estressa é que eu tenho uma rotina bem puxada, sabe? Eu faço faculdade e, à noite, eu saio daqui seis horas e, às vezes, cliente estressa, ainda tenho que ir para a faculdade. Eu acho que é a minha rotina mesmo que me estressa. O que mais estressa o senhor no dia a dia? O dia é falta de dinheiro e saúde. Lá em casa, na hora que eu me estresso com o filho, né? Que adolescência, né? É mais difícil. Por quê? Por quê que eles te estressam em casa? Ah, que adolescente é assim, né? Sai, não fala onde que vai, dorme por lá, só liga a hora que já está meia-noite, né? Não chega em casa. O que estressa a senhora no seu dia a dia? Não, graças a Deus, nada não. Só mesmo quando a gente está sentindo alguma coisa que eu fico meio estressada, né? É? É. E o que a senhora sente que deixa a senhora estressada? Eu sinto queimor nos pés. Não sei. É saúde. É queimor nos pés não é saúde, não, ué. Não, o que que é? Ué, é doença. Eu estou vendo que o senhor está andando de bicicleta. A bicicleta faz bem. Eu vim de lá do hospital, sabe? Eu deixo aqui, sabe por quê? Eu roubou duas bicicletas ali minhas, novinhas, e agora eu deixo só aqui. Mas o senhor sabe que a bicicleta faz bem para a saúde? Faz. O médico mesmo fala, porque eu tenho problemas de coração, sabe? Isso afeta a sua saúde, de alguma forma? Afeta. O que você sente? Muito ansiosa. Todo o tempo, assim, tremendo por conta da ansiedade, mas é por causa do estresse do meu dia a dia. Eu sou católica, eu rezo para onde eu aguardei para cuidar, né? Porque senão a gente fica preocupada, a gente adoece também, né? A senhora sente que isso atrapalha a saúde ou não? Assim, porque a gente fica assim, meia cabeça ruim, né? Preocupação demais, né? Principalmente a parte mental, né? O que o senhor faz para tentar aliviar esse estresse do dia a dia? Na hora livre, o que o senhor gosta de fazer? É descansar, né? Descansar a mente para pegar no outro dia de novo, né? Só em casa ou viajar, passear? Não, só em casa. Praticar algum esporte, alguma atividade física aqui, academia, né? Estou voltando da academia agora, acho que é a hora que a gente extravasa um pouco ali, né? De estresse. Ah, eu amo ler, eu fico lendo, eu converso muito com meu marido sobre o dia a dia e aquilo ali passa, eu chego em casa depois e aí passo. O que o senhor faz para tentar fugir desse estresse, dessa rotina doida que é a nossa? Eu trabalho no decorrer da semana e fim de semana é folga. Aí você tenta sair fora da capital e vai, aí alivia muito e areja a mente, né? Vai para a cachoeira? Cachoeira, sítio. Beber leite no curral, tirar leite, é isso aí. Ah, eu leio uma bíblia, vou orar, pedir a Deus para proteger todos que estão na rua, né? Proteger as famílias. Médico nenhum cura não, meu filho, eu vou lavar sem sal, não dá nada. E para a gente entender como que o estresse afeta a nossa saúde, a gente vai ouvir quem entende do assunto, por isso a gente está aqui com o doutor Israel Guilherde, ele que é cardiologista e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Doutor Israel, por que é importante esclarecer as pessoas sobre o estresse? Por que o estresse elevado pode prejudicar a saúde das pessoas? Bem, o estresse, ele é um fator de risco para diversas doenças. E eu, como cardiologista, a gente está aqui todo dia lidando com pacientes que vivem sob um ambiente de muito estresse. E isso contribui, sim, com problemas cardíacos, com a ocorrência de problemas cardíacos e diversos outros problemas. Por exemplo, é bem comum, saindo um pouco da cardiologia, o pessoal falar gastrite nervosa. De fato, embora a gastrite não seja só nervosa, né? A própria ansiedade, o estresse do dia a dia, ela tem como um fator predisponente o estresse. Então, realmente tem uma relação importante. Muito bem. Ainda sobre essa relação, quais são as principais ações do estresse na saúde cardiológica? Interfere muito? Com certeza. Então, o indivíduo que vive sob muito estresse, ele acaba tendo uma elevação dos níveis de pressão, a frequência cardíaca fica mais elevada e isso acaba predispondo, por exemplo, a um maior risco de infarto. Então, é muito clássico, eu costumo conversar com os pacientes no consultório todos os dias e aí o paciente, às vezes, a vida inteira está tratando hipertensão e, de repente, ele aparece para mim ali com seus 65, 70 anos e a pressão está normalizando, está baixando, a gente reduz remédio, às vezes suspende o remédio e a gente vai descobrir o que aconteceu. Ah, não, eu aposentei. Isso acontece bastante. Então, o próprio trabalho, o ambiente de estresse, cobrança, faz a pressão, por exemplo, ficar mais alta. Então, a pressão arterial mais elevada, a frequência cardíaca mais elevada, a gente sabe que os níveis de adrenalina circulando por muito tempo, isso acaba contribuindo com maior risco de doença cardiovascular. Então, se eu falar em frequência cardíaca mais elevada, logo vem à mente o que? Atividade física ou esforço. Tem alguma relação também? A pessoa pode sentir algum destes sinais durante uma atividade física, por exemplo? Sim. Na atividade física, a frequência cardíaca sobe, mas este não é um problema durante a atividade física. É mais quando o paciente está em repouso, a pessoa está em repouso. Então, ele está em casa, não está fazendo nenhuma atividade física, e a frequência está ali 100, 120, 130, isso é um problema. Agora, durante o exercício físico, o indivíduo que é muito estressado, muito ansioso, às vezes, o que ele pode sentir? Indisposição. É uma queixa bastante frequente. É um indivíduo que vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício na academia, o coração acelera demais, ele se sente mal, sente tontura, sente que ele não está conseguindo fazer aquilo que foi proposto. E outros sistemas, além do coração, também podem ser influenciados, ou isso também interfere em outros sistemas, doutor? Sim, com certeza. Então, a gente sabe que os órgãos, eles estão todos interligados, os sistemas estão interligados. Então, a gente, geralmente, não fala só do coração. Então, o indivíduo acaba, como a gente conversou, tendo maior risco de uma gastrite. O indivíduo que é diabético, quando ele está mais sob estresse, ele vai ter uma dificuldade no controle dessa doença, sem falar que o indivíduo que está estressado, ele tem hábitos que acabam contribuindo de forma negativa para a dificuldade de controle de outras doenças. Então, por exemplo, o indivíduo que é mais ansioso, ele vai procurar mais café, por exemplo. O indivíduo que fuma, ele está mais ansioso, ele vai fumar mais. O indivíduo que é estressado, que está em um ambiente de estresse, ele faz menos exercício físico. Então, uma série de coisas que vai contribuindo para que todo o organismo do indivíduo pereça. Então, o indivíduo que vai ter insônia, pode ter depressão. Então, uma série de problemas que comprometem vários sistemas. O senhor falou em hábitos, e aí a gente já lembra de que? Qualidade de vida. Sintomas como esses, por exemplo, o estresse acaba afetando todo o organismo, ele também compromete a qualidade de vida dos indivíduos? Sim, com certeza. O indivíduo que é mais estressado, dorme mal, tem um relacionamento com as pessoas pior. Então, em casa, ele passou o estresse o dia inteiro no trabalho, ele chega em casa, ele tem menos paciência para lidar com a esposa, com os filhos. E isso acaba comprometendo tudo. O indivíduo, às vezes, tem uma religião, ele para de ir para a igreja, diminui a frequência dele lá. E a gente sabe que isso é importante para manter a saúde do indivíduo. Saúde espiritual é muito importante. Então, com certeza, compromete isso também. Então, doutor Israel, esse era até o próximo questionamento que eu faria. Quais são as atividades recomendáveis para quem sofre desse tipo de estresse e quer tentar amenizar esses sintomas, quer tentar melhorar a qualidade de vida? O que ele deve fazer? Certo. Então, primeiro, você precisa procurar ajuda. E a gente frisa muito a questão da equipe multidisciplinar. Muita gente, hoje em dia, é muito centrada na figura do médico, mas a gente precisa da avaliação, às vezes, de um terapeuta, um psicólogo, para poder ajudar, um nutricionista para ajudar na reeducação alimentar. E esse indivíduo precisa buscar fazer coisas que vão reduzir esse estresse. Sai do trabalho? Não dá. Então, você vai ter que procurar outras alternativas. Então, fazer exercício físico de forma regular, se alimentar melhor, alimentos, menos alimentos industrializados, procurar alimentação mais natural, tentar dormir melhor, fazer algumas coisas que a gente chama de higiene do sono, tentar ter uma rotina de sono, evitar excesso de telas. Hoje em dia, a gente usa muito o celular o tempo inteiro. Televisão, hoje, nem tanto. Mas celular, o indivíduo vai dormir ali, cinco minutos antes de deitar na cama, ele está com o celular ou, às vezes, leva o celular para a cama. Aí, está com insônia, acorda à noite, pega o celular, não tem uma rotina, não tem uma higiene do sono. Então, são várias coisas que a gente pode fazer, mas nem sempre é fácil. A teoria é muito bonita. Mas, na prática, às vezes, a gente encontra muita dificuldade. Então, se possível, procure a ajuda de um profissional. Doutor Isael, para encerrar, quem vai começar a prestar atenção nesses sinais a partir dessa entrevista? O que fazer? Quais são os primeiros sinais que se podem identificar de um esgotamento, por exemplo? São vários. Se você está tendo dificuldade, por exemplo, de se relacionar com a sua família, qualquer coisa, você está explodindo dentro de casa. Ou você está com uma insônia que não tem muita explicação. Ou você está com uma dor de cabeça que não tem explicação. Você já foi, às vezes, ao médico e não encontrou nenhuma causa. Tudo isso pode ser sintoma de estresse. Palpitação, a pressão que antes era normal, estava bem controlada com remédio, de repente, está ficando mais alta. Isso tudo pode ser sinal, pode ser sintoma de estresse, de ansiedade. E aí, você precisa procurar realmente ajuda. E aí, começar com esses passos básicos que a gente comentou. Então, procurar uma atividade física de forma regular, se alimentar melhor, dormir melhor, procurar exercer a sua espiritualidade, frequentar a igreja, frequentar o círculo de amizade, desde que você não vai encontrar com seus amigos para beber e fumar. Então, encontrar com seus amigos, com seus familiares, para tentar ajudar a reduzir esses níveis de estresse. Saúde mental é essencial também, né, doutor? Com certeza. Não só a física, até porque tudo está interligado. Doutor Isael Guilherme, cardiologista, obrigado pelas informações, por esses esclarecimentos e orientações aqui para a população. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Até mais. É isso. Passo a passo, doutor Isael deixou aqui o recado para você começar a prestar um pouco mais de atenção na sua saúde mental e física, para combater o estresse. E em caso de procura, se você quiser mesmo combater esses sintomas, procure orientação médica e comece a cuidar de si a partir de agora.